Música Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não uma boa madrugada? Independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo o Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Ajuda aos Nossos Amigos Futuros Policiais Penais de Minas Gerais. Hoje, falando sobre mais um item do edital, Fato Típico e os Seus Elementos. Fato Típico, segundo o conceito analítico, é o primeiro substrato do crime ou do delito. Segundo o conceito analítico, temos três substratos. Sendo Fato Típico, Antijurídico e Culpável. Então nós podemos falar que tem os tripartite do delito, que são Fato Típico, Antijurídico e Culpável. Mas hoje, conforme o vosso edital, nós iremos falar sobre Fato Típico. E o Fato Típico, quando nós falamos de Fato Típico, vocês já podem lembrar sobre o tipo penal, sobre um artigo que vem trazendo ali todas as elementares do delito, todos aqueles elementos que constituem o delito. Quando nós pensamos em Fato Típico, vocês podem pensar nesse tipo penal. Mas além desse tipo penal, apenas daquilo que está escrito ali na lei, nós podemos ver que tem outros elementos. E o edital fala sobre o Fato Típico e seus elementos. Quais são esses elementos do Fato Típico? Nós aqui já não estamos falando sobre os substratos do crime, mas sim sobre os elementos do Fato Típico. Nós temos quatro elementos. Esses quatro elementos são conduta, resultado, nexo entre a conduta e o resultado, bem como a tipicidade. Aqui já não é só o Fato Típico, mas sim a tipicidade. E nós vamos entender isso. A conduta. A conduta é aquela ação ou omissão humana, ou seja, o fazer ou o deixar de fazer, previsto em lei. E dentro da ação ou omissão nós temos os elementos dessa conduta, que é o dolo ou a culpa. Sendo o dolo, aquela vontade livre e consciente direcionada a um resultado. E a culpa, a falta de cálculo da previsibilidade do resultado, sendo gerado pela circunstância imprudência, negligência ou imperícia. Esses são os elementos da culpa. Então, a conduta é a ação ou omissão, tem no seu elemento subjetivo o dolo e a culpa, sendo o dolo a vontade livre e consciente direcionada ao resultado. A culpa, a falta de cálculo da previsibilidade do resultado, mediante negligência, imprudência ou imperícia. Sabendo disso, nós agora vamos passar para o segundo elemento, que é o resultado. Então, tem o resultado. O resultado é a consequência, a consequência prevista na lei. Na lei, qual que é a consequência? Matar alguém. O que a lei, na verdade, está prevendo é uma possível morte de alguém. Beleza? Então, vamos dar continuidade sobre nexo entre a conduta e o resultado. Então, a conduta e resultado é aquele liame que liga, ou seja, aquele elo que está ligando a conduta humana, seja a ação ou omissão, seja dolosa ou culposa, ligada ao resultado. Para falar que realmente aquele resultado veio segundo aquela conduta inicial. Matar alguém. Quem efetuou o disparo. Furou a outra pessoa com a faca. Essa conduta humana que veio trazer a morte daquela pessoa, porque muitas vezes, apesar dessa conduta, não foi essa conduta que trouxe a morte. Também se afasta a tipicidade. Esse elo, essa ligação entre a conduta humana e o resultado, ou seja, aconteceu ali a hemorragia, por proveniente desse disparo e veio a pessoa a falecer. Então, esse nexo, essa ligação entre a conduta humana e o resultado, também é um elemento do fato típico. Outro elemento, a tipicidade. Ó, fato típico, tipicidade, fica muito próximo. Mas é quando se fala da tipicidade, nós podemos ver duas modalidades de tipicidade. A tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é apenas aquele arcabouço que está escrito na lei. Encaixou perfeitamente, tipicidade formal, exemplo, chave, fechadura, encaixou, tipicidade formal. Porém, nós também temos a tipicidade material. A tipicidade material é que é necessário gerar um dano ao bem jurídico. E a gente consegue fazer essa análise e ver uma diferença entre a tipicidade formal e a tipicidade material quando nós falamos da aplicação do princípio da insignificância. O princípio da insignificância não afasta a tipicidade formal. Subtrair coisa alheia, móvel, para si e para outro, em baixo valor, não é atípico. Tá lá? Subtrair coisa alheia, móvel, tá? Tipicidade, tipicidade formal. Mas quando não gera dano ao bem jurídico, pode ser aplicada o princípio da insignificância. Afastando. E esse princípio da insignificância não vai afastar a tipicidade formal, mas vai afastar a tipicidade material. Ou seja, não teve uma real ofensa ao bem jurídico protegido. Tem a nossa tipicidade. Então, nós falamos aí sobre a conduta. Falamos que essa conduta pode ser ação ou omissão. Pode ser dolosa ou culposa. Nós também falamos que tem um resultado. O resultado adivinha de uma conduta. E também temos o nexo, que é a ligação entre a conduta e o resultado. Que para uma pessoa responder por um delito, aquele resultado tem que ter sido causado pela sua conduta. Ou seja, pela sua ação ou omissão dolosa ou culposa. Qualquer um desses elementos, se faltou a conduta, se faltou o nexo de causalidade, se faltou a tipicidade, se faltou o resultado em qualquer um deles, afasta o fato típico. Afastando o fato típico, sobe um dos três substratos do crime. Deixa de ser considerado também crime. Beleza? E assim, espero ter colaborado um pouquinho com vocês. Vamos ficando por aqui. Mas antes de irmos, vamos passar para a mensagem de reflexão. O céu às vezes amanhece cinzento, escuro e o sol encoberto pelas nuvens. Mas não quer dizer que o dia não será maravilhoso. Temos que levantar, lutar, realizar todas as nossas tarefas. Quem sabe no final do dia será um dia muito proveitoso. Tenha fé, sempre lute, mesmo em dias sombrios. E a vitória virá sobre o seu esforço. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.